Música Fala galera, e aí tudo beleza? Começando o nosso terceiro dia de viagem aqui em Paraty E eu já estou aqui na cachoeira do Tobogã e no buraco do Tarzan Eles ficam bem próximos um do outro Você para o carro ali no estacionamento e já consegue chegar no acesso a essas cachoeiras É a minha primeira vez aqui também E vou mostrar aí tudo pra vocês, como funciona Onde são os postos pra nadar, como é a cachoeira, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aí e assiste até o final Que vai ter bastante informações aí pra vocês, beleza? Bora comigo, bora viajar, bora ser feliz, bora viver Galera, e aqui no poço do Tarzan tem essa ponte, ó Tem que ter um pouco de coragem pra passar nela Que atravessa, balança bastante Ó a visão E ali tem aquele bar ali, que eu também não sabia da existência dele Que aí você come uma refeição ali, ó Bebe uma ceva Com essa vista linda da cachoeira Galera, ó E a água transparente de tudo Dá pra ver o fundo da cachoeira Tem bastante gente na água, então acho que não está tão gelada Nós vamos tomar coragem pra entrar também Ó, então nós paramos o carro lá pra cima Chegamos por esse bar Atravessamos E agora vamos subir aqui Ou descer Ou descer, não sei Vamos por aqui, nego Porque aqui também tem aquela cachoeira do tobogã Que é uma que a galera escorrega, assim, da pedra Na verdade eu achei que eu ia chegar por ela, né Mas eu cheguei em outro lugar Então eu estou desbravando aqui Conhecendo o lugar juntamente com vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Veja, nós acabamos parando lá no buraco do Tarzan e aí nós viemos andando até aqui. Já estamos chegando então aqui no Engenho do Ouro. É um alambique, lanchonete, doceria, restaurante. Tem de tudo um pouco aqui e vale a visita. Fica aqui bem próximo à entrada das cachoeiras. Então você pode até vir na cachoeira e almoçar no restaurante deles aqui. Ou mesmo fazer um passeio, conhecer aqui da cachaça, os doces e já comprar alguma coisa também para levar. Vamos lá. Essa cachaça cedo aqui é a cachaça branca. É uma alfa que a gente faz todas as variedades do alambique, duas cores. Também o processo de envelhecimento é o que a gente precisa pegar a cachaça e colocar dentro do barril e deixar envelhecer. Então para quem está aqui no estacionamento aqui da igreja, a trilha começa por aqui. E aí você vai chegar na ordem que eu achei que era lá quando eu cheguei. Primeira a cachoeira do Topogã, depois o buraco lá do Tarzan. Nós viemos aqui para a igreja, para o Engenho, pela trilha de cima. E agora estamos indo pela de baixo. Galera, agora eu já cheguei aqui num outro horário. Chegou algumas excursões. Aí já está bem mais cheio. E aí eu descobri que os meninos que ficam escorregando, eles colocam até uma caixinha ali. para ganhar um troco, né, pela exibição. Galera, mostrando para vocês então os preços aqui do Poço do Tarzan. E conseguimos a melhor mesa aqui do local, ó. Ela fica aqui embaixo, de frente para a cachoeira. E com esse esquilinho fofinho que nós achamos aqui no Poço do Tarzan, eu me despeço desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí mais essa opção de passeio em Paraty. Não deixe de ir nas cachoeiras também, galera. Muito bonita. É isso então. Nos vemos em um próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like aí também, beleza? E se inscrever no canal. Valeu, galera. Bora ser feliz. Bora viver.